Tá gostoso, tá? Mas tá querendo, vem Olha, rebola, 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 se joga, se joga e rebola E bota, 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 bota Bota, 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 bota E bota, 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 bota Simbora, forrozão, João Carlos C.D. gravando tudo Se é paredão, vai demissão Chama que é maluco, sim, forró ao vivo Mas tá gostoso, tá? Mas tá querendo, vem Mas tá gostoso, tá? Mas tá querendo, vem Mas tá gostoso, tá? Mas tá querendo, vem Mas tá gostoso, tá? Mas tá querendo Rebola, 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 rebola e se joga Olha, rebola, 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 rebola e se joga Olha, rebola, 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 rebola e se joga Olha, rebola, 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 rebola E bota, 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 bota E bota, 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 bota E bota, 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 bota Bora, torrazão, viu? É tudo ao vivo Diretamente aqui em Sperantina Pra toda a região Chegando mais um aí Se tem forró, eu tô bem Tem mulher, eu vou só Vou dançar a noite inteira Namora, fazer amor Se tem forró, eu tô bem Tem mulher, eu vou só Vou dançar a noite inteira Namora, fazer amor Se tem mulher, sendeira Eu tô logo, solteirinho Eu tô cheio do dinheiro Vou cair no forrazinho Forrazinho, forrazinho A nega moiadinha caindo em cima de mim Forrazinho, forrazinho A nega moiadinha caindo em cima de mim Forrazinho, forrazinho A nega moiadinha caindo em cima de mim Forrazinho, forrazinho A nega moiadinha caindo em cima de mim Sim, ó Bora, seu menino Juntas e três, gravando tudo Separedão, Valdemir e Sol Meu parceiro Chagas, tecla Tem forró, eu tô bem Tem mulher, eu vou só Vou dançar a noite inteira Namora, fazer amor Tem forró, eu tô bem Tem mulher, eu vou só Vou dançar a noite inteira Namora, fazer amor Se tem mulher, tem beira Eu sou uma soterinha Eu tô cheio do dinheiro Vou cair no forrózinho Forrózinho, forrózinho A nega moedinha cai em cima de mim Forrózinho, forrózinho A nega moedinha cai em cima de mim Forrózinho, forrózinho A nega moedinha cai em cima de mim Forrózinho, forrózinho A nega moedinha cai em cima de mim Simba! Bora meu parceiro, Carlos cantor Sim, forrózinho Chega mais sucessão Ora mais sucesso Chegando mais um aí Chama que é maluco isso do forró, viu? Eu agradeço, forrozeiro quer que ver Pra dançar forró, não existe ninguém feio Eu agradeço, forrozeiro quer que ver Pra dançar forró, não existe ninguém feio Pega a menina, pega o rapaz Vambora safadeiro, mostra aí como é que faz Dançar forró, até descer o suor Meu dinema é forró, nunca vi coisa melhor Dançar forró, até descer o suor Meu dinema é forró, nunca vi coisa melhor Viu? Viu, menino? Eu agradeço, forrozeiro quer que ver Pra dançar forró, não existe ninguém feio Pega a menina, pega o rapaz Vambora safadeiro, mostra aí como é que faz Eu agradeço, forrozeiro quer que ver Pra dançar forró, não existe ninguém feio Pega a menina, pega o rapaz Vambora safadeiro, mostra aí como é que faz Dançar forró, até descer o suor Meu dinema é forró, eu nunca vi coisa melhor Dançar forró, até descer o suor Meu dinema é forró, nunca vi coisa melhor Viu? Meu parceiro bola de fogo em Cacinas Ô, meu patrão de alvão Viu? Vem cá menina, pega o rapaz Vambora safadeiro, mostra aí como é que faz Vem cá menina, pega o rapaz Vambora safadeiro, mostra aí como é que faz Dançar forró, até descer o suor Meu dinema é forró, nunca vi coisa melhor Dançar forró, até descer o suor Meu dinema é forró, eu nunca vi coisa melhor Viu? Meu parceiro comigo, Zabraião, me tá assim mais novo Chegando mais um aí Chama que é maluco, estufa o rão Jogando C10, gravando tudo Tá vivo Renta, vinte de Esperantina, patrão da região Se é paredão, valendo em som Semana chegou A poeira levantou As gatinhas tudo doida, louca pra fazer amor O forró aqui tá bom Não tem hora pra parar É no piseiro, é no forró Que a galera vai dançar E de semana chegou A poeira levantou As gatinhas tudo doida, louca pra fazer amor O forró aqui tá bom Não tem hora pra acabar É no piseiro, é no forró Que a galera vai dançar É no piseiro, é no piseiro No piseiro, piseirão No piseiro, é no piseiro A poeira levantando lá no meio do salão Piseiro, é piseirão No piseiro, piseirão No piseiro, é piseirão A poeira levantando lá no meio do salão Semana chegou, a poeira levantou E a covenha tudo doida, louca pra fazer amor Fim de semana chegou, a poeira levantou Rasgadinha tudo doida, louca pra fazer amor Safoneiro puxa o pole, volta a galera pra dançar É no piseiro, é no forrão, que a galera vai dançar É no piseiro, é no piseiro, é no forrão, que a galera vai dançar É no piseiro, é no piseiro, é no piseiro, piseirão No piseiro, é piseirão, apura levantando lá no meio do salão É no piseiro, é piseirão, no piseiro, piseirão Nupizeira é nupizeira pura, levantando lá no meio do salão Eu conheci uma morena com roseira, eita mulher doideira, que gosta de dançar É no salão, chega, levanta a poeira, é forró a noite inteira, até o dia clarear Eu conheci uma morena com roseira, eita mulher doideira, que gosta de dançar É no salão, chega, levanta a poeira, é forró a noite inteira, até o dia clarear Mas quando ela tá beba, e não quer mais dançar, em todo lugar que chega, ela só quer trepar Mas quando ela tá beba, e não quer mais dançar, em todo lugar que chega, ela só quer Ela só quer trepar, ela só quer trepar, ela só quer trepar, quanto mais ela bebe, ela quer trepar Ela só quer trepar, ela só quer trepar, quando mais ela bebe, ela quer trepar Eu conheci uma morena com roseira, e não quer mais dançar, em todo lugar que chega, ela é forró a noite inteira, até o dia clarear Eita mulher doideira, eita mulher doideira, que gosta de dançar É no salão, chega, levanta a poeira, é forró a noite inteira, até o dia clarear Eu conheci uma morena com roseira, eita mulher doideira, que gosta de dançar É no salão, chega, levanta a poeira, é forró a noite inteira, até o dia clarear Quando ela tá beba, e não quer mais dançar, em todo lugar que chega, ela só quer trepar Ela só quer trepar, ela só quer trepar, ela só quer trepar Ela só quer trepar, quanto mais ela bebe, ela quer trepar Ela só quer trepar, ela só quer trepar Ela só quer trepar, quanto mais ela bebe, ela quer trepar Esse é nosso CD, volume 4 Mais um aí, chega mais sucesso Valeu, chaga nas teclas João Carlos CDs gravando tudo ao vivo Separedão, Valdêncio e Son Galerinha do Esquema G, aquele alô especial Galerinha curtindo, meu parceiro Fernandinho Esquema G Bora trazer mais sucesso aí pra galera Bora mais sucesso, rap pessoal Olha assim a menina Essa menina ela é louca, essa menina ela é demais Balança nesse bumbum, vem pra frente e vai pra trás Essa menina ela é louca, essa menina ela é demais Balança nesse bumbum e vem pra frente e vai pra trás Bumbum pra lá, bumbum pra cá, bumbum pra cá Essa menina ela é louca Essa menina ela é demais Balançando esse bumbum Essa menina ela é louca Essa menina ela é demais Balançando esse bumbum E vai pra frente E vai pra trás Vum pra lá, vum pra cá, vum pra cá, vum pra lá, vum pra cá, vum pra lá, rebolando sem parar Vum pra cá, 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 vum pra lá, rebolando sem parar Alí, mano! Bora, seu mundo! Bora, mais sucessão! Chegou mais um aí! Meu parceiro, chega nas teclas, fazendo tudo ao rio Alô, meu parceiro, neném, ombro, paredão, balança, neném, velho Parceiro Pepe É bebê, cachaça, ô, chama no bebê Se quer beijar na boca, chama no bebê Dança, porra, beijando, chama no bebê Coisa depois da festa, chama no bebê Quer bebê, cachaça, ô, chama no bebê Se quer beijar na boca, chama no bebê Dança, porra, beijando, chama no bebê Coisa depois da festa, chama no bebê Coloquei no meu exército, e hoje eu tô salteiro E daqui, índia, leva a vida do meu jeito Vou sair pra beijar na boca, hoje eu quero é parriela Hoje eu só volto pra casa, quando o dinheiro acabar Quer bebê, cachaça, ô, chama no bebê Se quer beijar na boca, chama no bebê Dança, porra, beijando, chama no bebê Coisa depois da festa, chama, xaria, cega Tchau, bora, cachaça, ô, chama no bebê Meu parceiro Luciano, da banhada, do meio Aquele abraço, bora, cachaça, ô, chama no bebê Se quer beijar na boca, chama no bebê Dança, porra, beijando, chama no bebê Coisa depois da festa, chama no bebê Coloquei no meu exército, e hoje eu tô salteiro E daqui, índia, eu levo a vida do meu jeito Vou sair pra beijar na boca, hoje eu quero é parriela Hoje eu só volto pra casa, quando o dinheiro acabar Quer bebê, cachaça, ô, chama no bebê Se quer beijar na boca, chama no bebê Dança, porra, beijando, chama no bebê Coisa depois da festa, chama, xaria, cega, cega, cega Bora, meu parceiro, parceiro Olivar com nós aí, curtindo Bora, simbora É ao vivo esse aparelhão, Valdemir e São Mais um Adeus Bora, mais sucesso aí Chegando, mais sucesso, repessando o novo Esse forral é muito louco Louco, louco, louco E a galera vem pra cá Vem, vem se balançar Esse forral é muito louco Louco, louco, louco E a galera vem pra cá Vem, vem se balançar Vem dançar Vem mexer Vem morena Quero ver Vem dançar Vem mexer Nós escola de um, eu e você Vem dançar Vem mexer Vem morena Quero ver Vem dançar Vem mexer Nós escola de um, eu e você Deão Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Esse forral é muito louco Um louco, louco, louco E a galera vem pra cá Vem, vem se balançar Esse forral é muito louco Louco, louco, louco E a galera vem pra cá Vem, vem se balançar Vem dançar, vem mexer, vem morena, quero ver Vem dançar, vem mexer, nós com a ladinha, eu e você Você é meu parceiro, chaga nas teclas, fazendo tudo ao rio Vem dançar, vem mexer, nós com a ladinha, eu e você Vou botando até o fim Forrozinho, forrozinho, vem dançando, vem pra mim Forrozinho, forrozinho, vou botando até Rua da palha de forró, eu vou botando pra você Vai mexer, eu repolando, vai descendo até o chão Rua da palha de forró, eu vou botando pra você Vai mexer, eu repolando, vai descendo até o chão E forrozinho, forrozinho, vem dançando, vem pra mim Forrozinho, 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 vou botando até o fim Forrozinho, forrozinho, vem dançando, vem pra mim Forrozinho, forrozinho, vou botando até Rua da palha de forró, eu tocando pra você Vai mexer, eu repolando, vai descendo até o chão Rua da palha de forró, eu vou botando pra você Vai mexer, eu repolando, vai descendo até o chão Rua da palha de forró, eu vou botando até o chão Vem dançando, vem pra mim Forrozinho, 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 vou botando até o fim Forrozinho, forrozinho, vem dançando, vem pra mim Forrozinho, forrozinho, vou botando até o fim Galerinha do xixador Simão Bora, forrozinho Meu parceiro Valmindo Fit Bora, mais uma Sim Bora, cheguei da sécula Onda, ela chega no forró Começa a dançar Pega o primeiro pal E começa a se grosar Quando ela chega no forró E começa a dançar Pega o primeiro pal E começa a se grosar E grosar E grosa, 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 grosa E grosa Oh, grosa, 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 sem parar E grosa Oh, grosa, 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 grosa E grosa E grosa, 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 sem parar Bora, prozinho Ela chega no forró e começa a dançar Pega o primeiro pé e começa a se grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Pega o primeiro pé e começa a se grosar E grosar, e grosar, e grosar, e grosar, e grosar E grosar, e grosar, e grosar, e grosar, e grosar E grosar, e grosar, e grosar, e grosar, e grosar, e grosar E grosar, e grosar, e grosar, e grosar, e grosar, sem parar Jão Carlos C. Dez, gravando tudo Se slavery não é problemes só Oh, Grosa, oh, pasa, coza, rosa, coza, ghosta Oh, grosa, oh, pasa, goza, 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 sem parar Hey, Grosa, oh, pasa, goza, 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 goza Oh, grosa, goza, 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 sem parar Para ouvir! Meu parceiro Joliel Fleta e São José do Divino Mais um aí Bora mais sucesso Malucos pro forró, gravando aqui o Dalvin, João Carlos CD Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que eu pegava um guaxinim Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando um guaxinim Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim, desse jeito a mulher gosta Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim, desse jeito a mulher gosta A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite e não peguei o guaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite e não peguei o guaxinim Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim, desse jeito a mulher gosta Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Eu vou pegar o guaxinim, desse jeito a mulher gosta Eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei, pegando guaxinim Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei, pegando guaxinim Tô pegando guaxinim, pegando guaxinim Pegar o guaxinim, desse jeito a mulher gosta Pegar o guaxinim, pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim, desse jeito a mulher gosta A mulher se zangou, fico com aiva de mim Só porque passei a noite sonhando com guaxinim A mulher se zangou, fico com aiva de mim Só porque passei a noite sonhando com guaxinim Pegar o guaxinim, pegar o guaxinim Vem caro, bate em mim, desse jeito a mulher gosta Vem caro, bate em mim, vem caro, bate em mim Vem caro, bate em mim, desse jeito a mulher gosta Bora, seu menino! Você é minha banda, vem a mais forroceira do meu fio aí Chama que é maluco, eu sou forró Mais um aí! Vem chegando, chegando, o forró tá começando Vem chegando, chegando, o maluco tá começando Vem chegando, chegando, o forró tá começando Vem chegando, chegando, o saconeiro tá tocando Rebola, rebola morena, rebola, rebola nurinha, rebola Rebola morena, rebola seu corpo de mola Rebola, rebola morena, rebola, rebola nurinha, rebola Rebola morena e rebola seu corpo de mola Bora, seu menino! Vem chegando, bora com a razão Vem chegando, chegando, o pan flyar Vem chegando, o bar da roda começando Vem chegando, chegando, o Chaguinha, seu corpo de mola Rebola, rebola, morena, rebola, rebola, Lourinha, rebola, rebola, morena, rebola, seu corpo de mola Rebola, rebola, morena, rebola, rebola, Lourinha, rebola, rebola, morena, rebola, seu corpo de mola Vai! É tudo ao vivo! João Carceder, lavando tudo! Rebola, rebola, morena, rebola, rebola, Lourinha, rebola, rebola, morena, rebola, seu corpo de mola Rebola, rebola, morena, rebola, rebola, Lourinha, rebola, rebola, morena, rebola, seu corpo de mola Vem balançar, vem dançar Mais um aí Ora mais sucesso, mais sucesso aí, mais um aí Isso é refeço, não dou? Bora, 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 já Quando eu boto minha banda pra tocar E a galera nunca para de dançar Venha comigo, vem com o time do Pozão Isso é Fizeiro, vem do Paranão Mas quando eu boto essa banda pra tocar E a galera nunca para de dançar Venha comigo, vem com o time do Pozão É Fizeiro, o time do Maranhão Para, 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 não, para, não, para, não Venha comigo, vem dançar meu Pozão Para, 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 não, para, não, para, não Venha comigo, vem com o time do Pozão Para, não, para, não, para, não, para, não Venha comigo, vem dançar meu Pozão Para, não para, não para, não para, não para não Vem com nada, é Fizeiro do Maranhão Vem comigo, vem que eu te me goza É Fizeiro do Maranhão Vem comigo, vem que eu te me goza 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 Vem comigo, vem que eu me goza Vem com nada 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 Vem com nada